Pode esplanar pra geral, esplanar pra geral O que nós mais quer é ver as criancinhas felizes Correndo, soltando pipa, jogando bola, tá ligado? É isso que nós quer, nós só quer paz pra nossa comunidade, pô Já dobrei meu joelho e fiz minha oração Pedi pela minha família, pelos amigos do meu padelão E todo dia tá na correria, no sol, na chuva, na lamor, nas fotos Moleque, são pica, soldado, treinado Final de semana é sempre aquelas coisas O risco e balão deixa os cria animado Nessa vida nós vale o que tem Se tem dinheiro tem um monte ao redor Mas pede ajuda pra ver quem é quem Que não só me evapora igual pó Mas que se foda os ingratos, eu não dependo deles mesmo Meus amigos eu sei quem são, dá até pra contar na mão Da favela pro mundo, nós tá parando tudo, pô Agindo Deus, quem impedirá Que no vale da amendoeira, Deus é o dono do lugar Tá tudo no controle, pela comunidade Avisa pra geral que a tropa tá na melhor fase Paz total, age no Deus Quem impedirá que no vale da amendoeira, Deus é o dono do lugar Tá tudo no controle, pela comunidade Avisa pra geral que a tropa tá na melhor fase Avisa pra geral que o bonde tá na melhor fase Pode explorar pra geral, porra Já dobrei meu joelho e fiz minha oração Pedi pela minha família, pelos amigos do meu papelão E todo dia tá na correria No sol, na chuva, na lama, nas faltas Moleque, são pica soldado, treinado Final de semana é sempre aquelas coisas O risco e balão deixa os cria animados Nessa vida nós vale o que tem Se tem dinheiro tem um monte ao redor Mas pede ajuda pra ver quem é quem Que não só me evapora igual pó Mas que se foda os ingratos Eu não dependo deles mesmo Meus amigos eu sei quem são Dá até pra contar na mão Da favela pro mundo Nós tá parando tudo, porra Agindo Deus, quem impedirá Que no vale da amendoeira, Deus é o dono do lugar Tá tudo no controle, pela comunidade Avisa pra geral que a tropa tá na melhor fase Paz total, agindo Deus Quem impedirá Que no vale da amendoeira, Deus é o dono do lugar Tá tudo no controle, pela comunidade Avisa pra geral que a tropa tá na melhor fase Avisa pra geral que o bonde tá na melhor fase Vamos pela na palcurada, porra Pode misturar na palcurada, porra Tchau, tchau.